E aí amor, tô gravando. Oi moça, não tem problema não. Eu cheguei aqui na hidrelétrica de Itaipu, porque o nosso assunto agora são fontes de energia. Aliás, fontes de energia não, energia, propriamente. E meus alunos, apesar de não saberem muita coisa sobre energia, agora eles vão saber. A gente tem aqui, começando hoje, uma série de aulas sobre energia e várias características decorrentes da energia. Vamos lá. Então a ideia hoje é falar um pouquinho o que é energia, para que serve energia, qual a relação da energia com o processo de desenvolvimento dos países, das sociedades. Matriz energética, o acesso à energia, o que é energia renovável, o que é energia não renovável, a relação do sol com as fontes de energia e como escolher a melhor fonte de energia. Então vamos por partes, né? Quando a gente pensa em energia, né? A energia, né, ou a capacidade que a gente tem de usar essa energia, de aproveitar essa energia, tem muito a ver com o nível de desenvolvimento técnico-científico de uma determinada sociedade, de um determinado conjunto de pessoas. Basicamente, uma sociedade que tem mais acesso à energia, tem mais tecnologias, tem mais controle sobre energia, é uma sociedade, né, que vai ter aí melhoria nos seus sistemas de transporte, nos seus sistemas de comunicação, de produção de coisas, na qualidade de vida das pessoas que existem nessa sociedade. Energia, né, é desenvolvimento. Energia é progresso. Energia melhora a vida das pessoas, né? É... E se a gente pensar também, né, olhar para o nível de desenvolvimento dos países, países desenvolvidos, né, tendem a consumir muito mais energia do que países subdesenvolvidos. Primeiro porque eles têm tecnologias para aproveitar, têm recursos para conseguir fontes de energia, mas, né, toda a sua característica de produção industrial, por exemplo, requer muita energia para produzir uma série de coisas, uma série de objetos. E dentro da sociedade, de maneira geral, pessoas de maior poder aquisitivo, ou pessoas ricas, por exemplo, tendem também a consumir mais energia, né, moram em casas maiores, que demandam aí um gasto energético maior, dirigem carros que consomem mais combustível, que são mais potentes, consomem mais produtos, tá? Então, assim, a melhoria no padrão de vida, ela também envolve, né, um aumento do uso, um aumento do consumo de energia. E aqui eu trouxe algumas informações, né? Vocês estão vendo aqui um gráfico que mostra, né, onde a energia aqui no Brasil, ela é gasta, né, a energia que é produzida, ela vai ser gasta, ela vai ser consumida. Então, a maioria da energia brasileira vai para as indústrias. E quase que igual o valor é gasto com o sistema de transporte, tá? Então, indústrias e sistema de transportes, né, são os dois grandes consumidores de energia no nosso país. Só que percebam que isso não é igual, né? Percebam que a maioria das indústrias do Brasil, nesse mapa aqui, cada conjunto aí de indústrias é um pontinho, maior ou menor, a maioria desses pontinhos está na região sudeste e sul do Brasil, né, que são os maiores consumidores de energia. Se eu colocasse aqui um mapa rodoviário, vocês também vão ver que a maioria das estradas está nessa região também, tá? Ferrovias, enfim, né, das estruturas de transporte estão nesse pedacinho aqui do nosso país. No nosso país existe um órgão de governo, né, que organiza a distribuição, por exemplo, de eletricidade, que é o Sistema Elétrico Nacional. Existe o operador do Sistema Elétrico Nacional. E aqui vocês estão vendo, né, no território brasileiro, as principais linhas de transmissão, né? Tem alguns lugares do Brasil, por exemplo, que recebem energia aí de outros países, como é o caso ali de Roraima, né, que pega um pouquinho de energia da Venezuela. Percebam que mesmo, né, o nosso país sendo um país emergente, industrializado, uma, acho que sétima economia mundial, agora não me lembro do número, mas é uma das maiores economias mundiais, com certeza, a gente ainda tem grandes vazios, né, sem acesso à energia. Dá uma olhadinha aqui, norte de Minas Gerais, sul da Bahia, é uma região com pouco acesso à energia, nem vou falar da Amazônia, tá? E mesmo, ó, se a gente pegar pra olhar no estado de São Paulo, esse mapa, na tela aqui, ele tá um pouquinho claro, depois vocês olham mais de pertinho, mas essa região aqui do sul, do Vale do Ribeira, também é uma região, né, com pouca infraestrutura de energia, tá? Eu peguei essa figura, que além de mostrar as principais linhas de transmissão de energia, né, mostra também localização de usinas termoelétricas, que vão abastecer principalmente a região norte do país, né, que são os chamados sistemas isolados, mas ele traz um dado, ó, que 0,95% da população brasileira não tem acesso à energia. A gente pensar que nós somos 210 milhões de pessoas no Brasil hoje, isso significa mais ou menos aí 2 milhões de pessoas sem acesso à energia, né, nós estamos em 2020, 2 milhões de pessoas, é gente pra caramba, tá? Bem, matriz energética é o nome que a gente dá, né, pro conjunto de fontes de energia que vai ser usada num determinado lugar. vocês vão se deparar em exercícios de vestibular, isso é um tema que aparece bastante, porque tem um monte de implicações com o meio ambiente, com outras áreas, com outras disciplinas, os gráficos, eles podem ser diferentes, tá? Eu peguei, ó, dois gráficos de matriz energética mundial, os valores, eles mudam. Pode mudar porque a maneira que se fez a pesquisa é diferente, pode mudar por causa do ano, tá? De qualquer forma, se vocês se depararem com esse tipo de gráfico, o importante é interpretá-lo, né, da maneira que ele tá ali apresentado pra vocês. Mas de maneira geral, ó, carvão mineral e petróleo, não importa a porcentagem exata, são as grandes bases, né, energéticas do mundo, né? O mundo inteiro depende muito de petróleo, depende muito do carvão mineral ainda para produção de energia. E aqui no nosso país, eu peguei dois gráficos. O primeiro é da matriz energética brasileira, né? Então aqui, energia de maneira geral, de onde vem as fontes de energia de maneira geral. A principal aqui é petróleo e seus derivados. E quando a gente pensa em eletricidade, né, a matriz elétrica brasileira, a maioria da nossa eletricidade, ela vem de fonte hidrelétrica, né? Nosso país tem bastante rios, né, rios com grande volume de água aí que garantem pra nós uma certa tranquilidade na geração hidrelétrica. Por fim, né, quando a gente fala de energia, às vezes a gente se refere às fontes de energia como fontes renováveis e fontes não renováveis, tá? Entender isso é fácil. Fonte renovável são aquelas que se renovam, cujo uso não as extingue, tá? É o caso da energia eólica, energia solar, energia hidráulica, energia da biomassa, tá? Energias que têm aí uma perspectiva de duração por milhões de anos, tá? E energias não renováveis são aquelas que são finitas, né? São aquelas que podem acabar. É o caso do petróleo, é o caso do carvão, é o caso do gás natural, é o caso da energia nuclear. Por fim, toda energia é solar? Uma vez eu acho que eu vi uma questão de vestibular que perguntava mais ou menos isso, né? Pra ele explicar, pra ele justificar se toda a energia da Terra ela era solar, sim ou não, né? E aí vamos pensar um pouquinho, tá? Quando a gente pensa nas fontes renováveis, o vento, o sol, a hidráulica, a biomassa, são todas energias que dependem do sol pra existir. As plantas dependem do sol pra existir, né? O vento tem a ver com a incidência de sol no planeta, o ciclo da água acontece por causa do sol. E mesmo as não renováveis, né? Petróleo, carvão e gás, elas têm a ver com a incidência de sol no passado, né? Na Terra, que permitiu o desenvolvimento de organismos vivos, né? Que morreram, entraram em decomposição ali, os seus restos se transformaram nessas fontes de energia, tá? Então assim, se a gente for pensar em uso, 95% de toda a energia que a humanidade consome, ela é, né? tem alguma origem solar. Mas, a energia nuclear e a energia geotérmica não tem nada a ver com o sol, né? Essas fontes de energia respondem só por 5% de toda a energia que a humanidade consome, tá? Então, se você vai argumentar pela maioria, tá? Você poderia dizer que sim, né? Por fim de contas, são 95% da energia que tem a ver com o sol, tá? Mas, né? Não se esqueçam da nuclear e da geotérmica que não tem a ver com a oscilação, aliás, coincidência solar. Última coisa, como que a gente escolhe, né? Uma fonte de energia. Qual é a melhor fonte de energia? Solar, eólica, carvão, enfim. Na verdade, depende do uso, né? E depende aí de uma série de fatores que são analisados caso a caso, né? O custo inicial para ter acesso a essa energia, custo de implantação, por exemplo, o custo final, que é o custo de manutenção do uso, tá? As vantagens dessa fonte de energia, as desvantagens, o acesso, o nível de tecnologia. Nas próximas aulas, eu vou falar aí sobre outras fontes de energia, e aí a gente consegue visualizar um pouquinho dessas características. Obrigadão, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.